Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vocês estão vendo aquela casinha velha Foi ali que nasceu o meu grande amor Que partiu me deixando uma esperança Até hoje a malvada não mudou Vocês estão vendo aquela casinha velha Foi ali que nasceu o meu grande amor Que partiu me deixando uma esperança Até hoje a malvada não mudou Ela me disse que ia conhecer A cidade de São Sebastião Toda rolinha que sai fora do banco Onde está certo que aparece gavião Onde está certo que aparece gavião Agora eu vivo sozinho aqui no mato Sem amor, ai meu Deus, como é ruim De tristeza não peguei mais na safona Parou de cantar os passarinhos De tristeza não peguei mais na safona Parou de cantar os passarinhos Onde está certo que aparece gavião Onde está certo que aparece gavião Onde está certo que aparece gavião Onde está certo que aparece gavião